Lança uma cantada ao som dessa música Lançar uma cantada? Nossa, não esperava isso, né? Rapaz, não sei dar uma cantada não, mano Se eu fosse querer um compromisso, alguma coisa com a pessoa Só ia chegar assim, ó, mano Mas eu só vi a cabecinha Mano, tô super, galera, e aí? Deixa eu só ver se o cara ali é main jungle mesmo É, o Guerreirinho ali é main jungle, tá suave Putz, mano, sup first pick, galera Vou de Nautos, galera Flashzão por Prime, será que nós lançamos o Flashzão por Prime? Galera, o Guerreiro ainda tá no chat O Varos que tá contra tá no chat Eu vou falar que eu não vou flashar por Prime não Mas quando começar eu flasho, beleza? Pô, galera, não vai dar pra lançar esse Flash não Nós tá tryhard, beleza? Eu tô em busca aqui dos 1200 PDL hoje Tamo contra o Guerreiro aí que tá no chat Mas acho que eu não vou flashar não, beleza? Mas assim, quem quiser vir deslizando, fica à vontade Ó o flashzinho aí, galera Tá apago no melhor manuseio, beleza? Foi o flashzinho parado ali Pra os caras do meu time não perceber, ó Ih, percebeu E valeu, João Pra sequela Brigadão, João Ai! Brigadão pelo Prime Zadden também, João Só boa, papai Só boa Olha esses caras, mano Tava todo mundo ali, mano Meu amigo Pegada É que os caras sabem que é náuticos, né, mano Náuticos geralmente faz isso aí mesmo, né? Ainda bem que eu só fui botar um hardzinho, mano Peguei Dá o tirão na cara dele Só o tirão Boa Só isso mesmo Calma Ah, vem lançando um audacioso aí, né, pai? Mano, usei pro velizador e vou pra cima, velho Acho que eu mato os dois, sem maldade Mas eu só vi a cabecinha, velho Acho que eu mato os dois, galera Ó o ataque speed fazendo efeito nesse tipo de troca, tá ligado? Ah, meu... Peraí, hã? Quando eu só vi esse receio, fica duzentos Mas por que que você tá fazendo gracinha assim? Dizem os poucos Tá, agora eu pago Olha lá Mano, vocês tão ouvindo? Deu pra vocês ouvir ou não, mano? Meu pai falando, mas eu só vi a cabecinha Deu pra vocês ouvir? Peraí, deixa eu sair daqui Mano, eu posso beitar, mano Eu posso beitar, eu tenho um shield Peguei, hein? Peguei firme, zé Tá fazendo gracinha demais aí, beleza? Já toma esse ignite Dá o tir na cara dele, zé Dá o tir na cara dele, zé Dá o tiro lá, mano Tô tancando Parei de tancar Nice, mano Isso é uma bot dele de respeito, hein, galera Nice, dinzão Mas mata esse cara também Eu tenho um cronômetro Eu posso iniciar o dive e tancar, mano Precisava do cronômetro, mano Precisava do cronômetro, galera Será, mano? Era estacado, mano O dano da torre E eu tava sem... Eu tava sem pós-choque, tá ligado? Sem o pós-choque ele dava uma pegada Nossa, esse cara vai quitar Coitado Mas ainda mata o... Meu Deus Tem um talon pulando o muro aqui, mano Eu acho que eu vi Ah, mano Pô, é só comemorar É só achar que tá... Mano, esse Jim joga muito, mano Na moral, Jim Tu é brabo, mano Que cara brabo, mano Pra cindererir, pra não tomar a primeira volta e tal Nossa, da moral, mano Esse Jimzão Cara gostoso, da porra Mas esse Jimzão é brabo, velho Da moral, velho Pegou? Não, se pegou Se a gente tá falando que pegou Ajuda aqui, galera Pelo amor de Deus Não era pra pegar, não, mano Peguei Caralho, pegou Mesmo, mesmo, mano Nossa, se falou que pegou É porque pegou Nautos é pai, né A situação, né, mano Não deixa o cara se mexer, coitado Ó, deixa eu pegar a catapa aqui, Zé Não Pô, Jimzão Quase, pai Mas vai mata aqui ainda Se a Zoe quiser vir Quase, Jimzão Gostei, mano Já gostei Ó, e a Zoe esperando eu tirar o ar Mas eu acho que você tá sendo visto, velho Parece que você é grab, né A moral, velho A moral, na moral, na moral, velho A moral, velho Pega esse Nautilus aqui, galera Ó o arzinho aqui pra quem não sabe Ó, você encosta aqui Pegou Tô indo embora Vou pra casa Tô dando um B Vou de boa Tchau Deixa, deixa, deixa Tira, tira, tira Não, não tem mais nada pra usar, não, mano Não, não quer usar mais nada, não, né Não quer usar mais nada, não, né Consegue pegar o outro? Não Posso passar uma trinquete aqui Posso Hoje nós quebra aquela minha teoria lá, mano Que time que tem monodalon ganha, tá ligado? Ou eu acabei de zicar falando tudo isso aqui, né Ó o grabzinho Toma Deu mole, é vapo Corcel Apareceu na visão Tá tomando, beleza Corcel tá brabo, mano Ele quer vingar lá E vai morrer, Corcel Tem um Solari aqui ainda, mano Calma Precisar, tô aqui, galera Mas o plano é da B, mano Quem que falou lá, galerinha Vim deslizando o Primezão aí Na melhor sustância plausível No melhor manuseio Fica à vontade pra vir deslizante aí Meu audacioso Riding on the storm Podia ter apertado o R no cara Trolei Mas se tiver range agora eu aperto Eu apertei Peguei Puxei aqui, ó Tá pertinho de nós agora Tem um Solari Usei um Solari Alto ataque Olha meu campeão Dando 30 controles de grupo Quase que eu salvo meu Princeso Mas vai pra base aí, Zé Já pega essa ward aqui, família Vale Ó, eu vou tankar o Baron, galera Porque aí meu time dá mais dano, né Então Você suporte Às vezes que quer ser útil Dentro do pitch Seja útil tankando, né Mas eu posso ser útil aqui Grabando Engajando Ó, vou só fazer controle aqui agora Pronto Vou dar B pro dragão, mano Acho que é o melhor Vai ser uma boa escolha, será, mano? Ó o Ez top lá, ó Galera, ó lá o Ez top Como é que ele vai Ó lá o Ez top, ó Ó lá o Ez top Que isso, mano? Que não Que isso? O cara faz coração congelado, mano É o Ez top do meu time aí, ó, galera Respeita ele aí, beleza? Fala dele lá, ó Fala dele lá, né Fala dele Ó lá E ele vai pegar o Penta, ó Ele vai pegar o Penta Ó lá Twitch.tv Aslanzeira Vê se ele tá online aí, galera Vê se ele tá online Ou se ele tá rico Vai lá, manda uma rosinha Na live dele, ó Aslanzeira Tá off? Me... Aslanzeira Tão perguntando aqui Por que tu tá off stream Tá rico? Pronto, acho que ele tá rico Acho que ele tá rico, galera Se tá jogando off stream É porque tá rico 100% Porque ninguém me assiste Me... Com esse pensamento também Dá uma pegada Geral aqui Querendo te ver E nada Ó lá O pensamento do cara também Ah, ninguém me assiste Aí o cara já tá traindo Isso pra vida dele, né Aí já tá traindo Ele já tá errando Ele já tá falhando, entendeu? Ele já tá errando aí, ó Meu amigo Tivesse online agora, mano Nós ia veludar ele lá Dá um falouzinho lá Pelo menos um falouzinho lá Na situação Utei Ixi, não foi? Sai fora, Zé Nem tenta Nem tenta Nem tenta Vai passar vergonha Vai passar... Vai ser solado pelo Nauz Htc besta Htc bobo Ah, eu ia solar ele, mano Zoe KS Aí, ó, galera Olha o tweetzão do guerreiro aí, ó Dá um falouzinho lá Dá uma moralzinha pra ele Se pá, ele deve abrir Depois desse jogo, né Qual o TT dele, mano Mandaram aí, ó Arroba aslanzeira, né Peguei Nossa, não era pra pegar, não Vai dar GG, galera Vamos de seriedade no processo Seriedade no processo Nice Jogão, galera Jogão Pega 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 Só pega, né Salvatore Pega